Romanos, capítulo 10 Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte, O que Moisés diz é isto, A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as escrituras sagradas dizem, Quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse, Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse, O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. O dia inteiro eu abri os meus filhos Amém.